Eu entrevistei aqui o ano passado o Amsterdã, vamos vir lá de trás agora, Amsterdã, e ele falou que quando começou no Toca do Coelho, vocês já existiam, vocês já existiam com o Pixote. Começou, aí acabou, porque o... a Toca do Coelho, o Rodrigo ainda fez parte da Toca do Coelho também, e o Dan, o Dan, ele entrou, nossa, o Dan era pequenininho, demais. Aí... e aí o Toca do Coelho acabou. E é um lance tão engraçado, que aí eu... na época tinha a Juliana, né, a Juliana... A gatinha? É. A gatinha do Coelho. Pô, mano, eu lembro uma vez que ainda... até eu falo isso pro Rodrigo até hoje, que é muito engraçado a nossa vida, né, e aí uma vez a Juliana já tava estourada, tipo assim, na época, nossa, de 92, 93, aí ela já tava estouradinha, né, então já tinha disco, era filha do Faete, todo mundo conhecia, do Coelho, e aí uma vez eu tocava Tantã na época, mano, eu pedi pra Juliana assinar meu Tantã, mano, eu falei, pô, tá bom barato, aí eu falei pro Rodrigo, e o Rodrigo, ele era namorado dela, e na época ele assinava, a assinatura dele era os dois, né, tipo, de casalzinho, aí era o autógrafo de estrela, o caramba, ele dá risada até hoje, a gente fala disso ali, é muito legal, e aí o Dan já vem de muito tempo, e a gente, né, a gente quis fazer uma toca do Coelho também, na época eu tinha 14, o Tiaguinho tinha 7 anos e meio, então era grupo de criança mesmo, então foi isso que também despertou o interesse do pessoal de lá, porque antigamente eu não tinha grupo de pagode pra caramba, os grupos de pagode que tinha era Fundo de Quintal, era o Pirraça, Raça, que foi indo, né, e a gente tocava tudo isso, Jovelina, a gente tocava, tocava Almir, então a gente aprendeu isso aí, então a atração lá pra onde a gente tocava era isso, né, que era o boca a boca da galera ali, que foi, né, levando a gente a um caminho legal, porque a gente faz um samba e ninguém, e o pessoal ficava admirado, porque éramos todos crianças, né, então, pô, aí, de boca a boca, pô, domingo tá rolando um samba legal ali, tem os moleque que toca, mano, e tal, a gente virou atração da praça, e aí, daí pra frente, a gente levou a série, e aí deu tudo certo, graças a Deus. É isso aí, estou aqui com o Dodô do Pixote, Dodô do Pixote, ah, nem te falei, tem um lanche aqui pra ti, ó, nosso patrocínio, que beleza aí. Olha o peso, olha o peso disso aí. Brincadeira, hein? Muita! Muita lanches, é. Coisa linda, hein? Mandou pra nós um X aí, eu já comi o meu, eu já comi o meu. Daqui a pouquinho a gente arrebenta ele.